A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem gente vendo o som do vulgarismo pela primeira vez aqui, ou? Tá bom? Eu tava tocando aqui a primeira vez, e foi como se fosse a primeira vez de todo mundo aqui. Essa próxima música é a última música do nosso movimento de cura, se matou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei se vocês conhecem a história mais ou menos da banda assim, mas antes de tudo assim, né? Que o vulgarismo viajar na estrada, no seu tempo, a gente tava saindo desse lugar e começou a se gravar ali. E essa música você pode escutar nesse ponto de guarda bem tosse assim, né? Bem sujo, bem pobreira. E quase não entrava no disco, mas entrou. Só que a gente não sabia tocar ao vivo, depois desse tempo todo a gente não sabia tocar ao vivo. Mas a ideia dela é gigante. Pum! Vai até acertar na travessa, hein? Pum! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.